Operação policial. Revolta-los, os moradores fecharam a rua com pneus velhos e madeira e atearam fogo em protesto contra a morte do jovem. A polícia foi chamada e, por pouco, não acontece outro conflito. Ebert Luiz Menezes de Brito, de 23 anos, foi morto com um tiro na nuca na porta de casa no bairro de Fazenda Coutos. Dona Lúcia está chocada com a perda do filho porque teria sido um policial que tirou a vida do rapaz. A polícia veio por detrás e pegou meu filho e deu tiros que ainda ia dar mais tiro. Se o pessoal não grita, ele tinha matado meu filho com muito tiro. Pra mim, eu vou sentir uma falta de meu filho, nunca vai trazer meu filho de volta. Mas os policiais estão errados. Eles estão invadindo aqui direto, atirando, atirando desse jeito. O dia ele entrou aqui atirando, tinha uma criança no meio da rua e só parou por causa da criança. De acordo com os moradores, os quatro policiais da Rondesp vieram daquela direção ali já atirando. Herbert estava naquele ponto ali. Não houve discussão. O policial apontou e atirou. Herbert morreu no local. Os vizinhos mostraram as marcas dos disparos nas paredes e portões das casas. Alguns cartuchos foram recolhidos pelos moradores. Na rua, todos estão indignados. Se ele não fosse de bem, eu já estaria aqui. Ninguém tinha mãe, tem mãe de família aqui, pessoa cristã, todo mundo aqui. Você era o que dele? Eu era amiga dele. Está sofrendo bastante com essa situação? Estou sim, porque eu gostava muito dele e ainda gosto. Isso aqui que a gente está aqui vai ficar esquecido, sabe por quê? Porque a justiça, irmão, hoje é para quem tem dinheiro. Não para o subúdo, para o funcionário que trabalha aí em construção civil. Está aí no palco, como esse menino mesmo é trabalhador. Você precisa ver a mãe dele como é que está lá.